Esses pipeiros estão vindo hoje, essa semana para Terezina, tem todo um cronograma de segunda a sexta-feira, onde o exército, que é quem contrata, vai fazer seus procedimentos e convidou a Secretaria de Saúde nas áreas ambiental e da área da vigilância sanitária, para que a gente possa passar as primeiras orientações para esses pipeiros, como é que se vai se dar esse trabalho agora em 2014, onde cada carro-pipa vai passar por um processo de inspeção para ser emitido, vamos dizer assim, o licenciamento para que ele possa desenvolver essas atividades de transporte de água para as pessoas.